Fala meus amigos do Sítio Menino Vaqueiro Eu vim mostrar pra vocês aqui ó As folhas de Cardo Mariano Tá vendo aqui ó Isso aqui eu já vou ter que cortar também Pelo que eu tô vendo aí ó Tem um fungo ali ó Provavelmente esses fungos estão vindo Das terras que eu peguei lá Pra plantar Eu já peguei misturado Eu peguei já uma terra ruim Pra plantar essa muda Por quê? Porque eu quero cruzar Ela com uma outra muda que eu tenho Porque lá no sítio Eu não tô no sítio né Mas lá no sítio a gente tem uma dificuldade Porque essa planta Ela não nasce o ano inteiro né Então A gente tem que plantar muito nas épocas dela Pra não nascer o ano inteiro Eu quero fazer alguns cruzamentos Pra que Dure mais tempo né Aí eu fiz esse cruzamento Mas as folhas elas não Não estão legais ó Aí eu arranquei uma dali ó Não sei se dá pra vocês verem O toquinho ó Tá vendo ó Aqui e dali Mas era basicamente igual a essa Essa aqui é a folha né Do cara do Mariano Essa aqui é a folha Mas ela também tem esse aqui Que as vezes as pessoas acham que é só Assim mas não Ela é assim também ó Tá vendo? Pelo que eu tô vendo Eu vou ter que Cortar também essa folha Tchau 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 Tchau